oi 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 pessoal como é que hoje trago-vos aqui um gameplay de mw2 vou mostrar-vos a minha classe de sniper para ver se vocês acham bem ou não e se irá ajudar no vosso gameplay de MW2, pelo menos para mim esta é a melhor classe que eu tenho em mente para se usar uma sniper, eu use a intervention que é uma bolt action, single shot, aqui vou mostrar o que é que eu tenho, tenho a FMJ, usa-se muito a FMJ nas snipers ou então o extending mags, ainda não tenho desbloqueado, o extending mags dá-vos muito mais balas o que permite não carregarem a arma tão rápido e fazerem aqueles tricks maiores se assim conseguirem realizar, mas para mim a intervention mesmo quando tenho o extending mag desbloqueado eu uso a FMJ porque fura paredes e muitas das vezes a gente quer mandar um quickscope e eles metem-se atrás de uma parede e perdemos muito o tempo de disparo e assim não ficamos, não temos de estar à espera que ele volte a aparecer, mandamos um tiro por lá, mesmo que faça hitmarker, mandam o segundo muito rapidamente e eles acabam por tombar eu uso a FMJ, aqui as cores isto não interessa, eu meto sempre a de origem arma secundária para se usar com sniper, convém ser sempre uma handgun para mim, para mim a handgun melhor que se pode usar no MW2 é o revolver, que é a 44 Magnum com FMJ porque usarem um revolver em vez de uma shotgun, um rocket launcher ou uma machine pistol não sei se vocês alguma vez repararam, mas em princípio já terão reparado, a mudança de arma de pistola para sniper é muito mais rápida se usarem uma handgun do que usarem uma shotgun ou uma machine pistol enquanto vocês carregam, estou a falar neste caso nos comandos da Xbox, o tempo que vocês demoram a mudar de arma carregando no Y é muito mais rápida a mudança de arma para a secundária se usarem uma handgun do que uma shotgun a shotgun ele demora muito tempo a arrancar a arma das costas e se usarem uma handgun será muito mais fácil porque ele é muito mais rápida a tirar a arma da poltra agora, equipamentos para mim nos equipamentos o melhor que podem usar é normalmente a Syntex a Syntex no MW2 é uma granada muito poderosa em comparação ao MW3, no MW3 é uma granada muito fraca aqui a Syntex tem um raio de explosão muito maior e tem mais damage que a Syntex do MW3 mas a Frey Granade também é uma boa alternativa, mas eu neste caso vou usar a Throwing Knife que é para o avacalho special grenades, vou-vos dar um conselho, as special grenades, as granadas que saem mais rápido das mãos também são as flash grenades, as stuns são boas mas demoram muito tempo a serem lançadas ele demora muito tempo a lançar uma stun em comparação com uma flash a smoke grenade é mais para jogar jogos tipo search ou demolition que é para mandarem para o sítio da bomba, para estarem a fazer a plantação da bomba sem terem, sem darem a visão de onde vocês estão à equipa adversária por isso é que a smoke grenade é muito bom para esses tipos de jogos agora tipo em free for all e essas coisas, a smoke grenade não interessam para nada os perks nos perks do sniper para mim e para a maioria das pessoas slide of hand pro é obrigatório quem quiser fazer quickscopes com uma sniper tem que ter o slide of hand pro ativado o resto não interessa para nada estes aqui não interessam para nada numa classe de sniper o segundo perk, stopping power, sempre, sempre, não interessa aos cold blooders vocês costumam ver muitos snipers acampados com silenciador nas snipers e com cold blooded para ninguém os ver sim, é um pouco irritante jogar com esse tipo de jogadores mas não copiem essas pessoas, não se tornem também outros jogadores só se vocês tiverem uma conexão muito má é que pronto, compreende-se que vocês queiram estar numa mais escondidos porque não conseguem lutar corpo a corpo com o adversário agora quando tiverem, pá, ligação minimamente boa é o stopping power obrigatoriamente que é para tirar, para tentarem matar com um tiro que de outra maneira será muito complicado não fazerem assim o parque 3 para mim é o steady aim depender do modo de jogo que forem jogar num team deadmatch num free for all num demolition esses tipos de jogos em que o sound horn que é ouvirem o barulho dos pés dos outros adversários e o vosso não interessa por isso é uma confusão tal no jogo que não vos compensa terem ninja porque a minha alternativa ao steady aim na sniper é o ninja quando vou jogar um search and destroy basicamente é mais só para o search and destroy usa-se sempre o ninja numa classe de sniper porque a maioria dos jogadores hoje em dia que jogam o MW2 tem fones e o problema do MW2 o problema entre aspas é o sound horn que é muito agressivo neste jogo por isso aconselho-vos a usarem o steady aim quando forem para free for all team deadmatch e por aí fora o dead streak isto aqui já é mais pelo o que vocês acham melhor e o que vos beneficia mais o copycat é bom quando nem sei bem quando é que isto será bom porque eu nunca usei isto isto basicamente copia a classe do adversário que vos matou na killcam o painkiller é o que eu uso quase sempre que é ao fim de 3 mortes ficam com um boost de vida durante uns 5 segundos se não me engano ou 10 o que faz com que vocês levem mais tiros sem morrer e isto é muito bom para usar numa classe sniper porque com os quickscopes vocês falham quickscope levam tiros e assim aguentam-se mais tempo depois das 3 dead Marty Doom eu odeio isto não gosto de usar porque também não gosto que usem contra mim e é uma das coisas que eu não não uso também e o final stand também acho que é um bocado de cobardia quem usa final stand ficar no chão vou-te matar agora com uma pistola mandaste-me ao chão também é um dos problemas essenciais quando se joga de sniper é apanhar pessoas que estão com final stand ou painkiller mas neste caso eu vou usar o painkiller e pronto está feito vamos então aqui avançar find match vamos aqui para um team dead match vamos ver o que é que fazemos aqui eu testo este mapa next e já vamos aqui começar um jogo no afghan vamos ver como é que vai correr as sensibilidades malta as sensibilidades do comando para jogar de sniper é muito relativo depende do que vocês estejam habituados ou queiram se habituar eu essencialmente aconselho muito vocês a usarem a sensibilidade 7 para aí na xbox para iniciados para quem quer iniciar na snipers deve de usar o 7 e mesmo para os quickscopes normais para quem só queira dar quickscope normal o 7 talvez seja a melhor escolha o 6 o 7 deve de andar por aí agora para quem quer usar para quem quer dar 3-6 diz como eu costumo de fazer que eu dou-me melhor que os 3-6 e do que os quickscopes eu jogo a sensibilidade 10 que é o máximo agora enganei-me em 100 jogar a 10 então vamos lá pessoal vamos lá ver o que é que vai sair daqui normalmente eu costumo mandar no tubos neste caso não mandaram está-se bem vamos por aqui já anda aqui malta já vi flashcrump isto é uma coisa que me nerva profundamente é os snipers é um gajo vir jogar de sniper para um jogo mas depois andam sempre com andam sempre com a caçadeira metida o que é que eu posso dizer sobre este grande cavalo não posso dizer muita coisa ele mete uma sniper com uma arma principal mas anda constantemente com a secundária o que é que eu posso chamar este animal pronto o que é que se há de fazer acho que estava ali um dentro acho que estava ali um dentro não vamos por aqui eles costumam de acabar muito lá em cima ao pé da C mas acho que desta vez estão todos cá em baixo ainda por cima usaram o radarzinho vamos por aqui vamos aqui atrás dele aqui um mais um hit marker para a conta pessoal e pronto tinha que levar uma facadazinha vamos por aqui ver onde é que estão os meninos ahhh estas armas não andem com nada onde é que eles andem eles andem aí malta este vai aqui pelo meio olhem as costas vocês não têm o radar jovens observem o radar uma coisa muito importante quando estão a jogar MW2 é terem sempre atenção aos radares isto não foi um quickscope mas olha que feliz temos que ver ahhhh demorei muito tempo a carregar no botão acho que ele já morreu estava a tentar matar uma coisa que não existia vamos por aqui malta temos aqui dois bartolos acho que ele já morreu eles costumam vir por aqui pronto como é que eu posso ter hipótese contra este bacano meu ai jesus meu deus pai nosso do céu ai vamos por aqui malta aqui aparecer aqui o meu meio olha eu tiro para ver boa 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 arra estava difícil só para vocês saberem eu comecei eu estou a fazer este gameplay mas nem sequer treinei nada estou mesmo a jogar como se a ser a primeira vez ah como é que este não contou é bicho a tarta a bater forte e feio então vamos aqui para cima deles mandei sempre um flash para uma zona em que vocês sabem que está muita gente deve estar por aqui um gajo qualquer escondido escondido ali está ele a mandar no tubos olha que lá os cornos filho ah pá não tenho hipótese contra este macacos vamos seguir caminho por aqui nunca tentem avançar como quando estão a jogar de sniper nunca tentem avançar muito sem oi está ali um aaaah falhei os tiros todos que vergonha só estou a ficar é mal visto jesus se não vale não vale matarem-me seus porcos vamos por aqui onde é que esta escuma lhe há dando oi estou a ser engredido há tiros que eu não sei como é que não encontro jesus eu tinha a mira em cima do menino como é que ele não morreu e pronto acabou fiz 15 doce fiquei em terceiro lugar muito mal sinto-me muito mal não joguei nada muito mal mesmo e acabei nem por fazer 360 nem nada ai jesus ai pronto malta isto foi a pior poia que eu podia vos ter trazido mas pronto pessoal espero que tenham gostado se pois quiserem mais vídeos de de mw2 e como posso vos dar também um quick guide uma guia rápida de como dar uns 360 marados ai na malta e uns quick scopes pelo que vocês viram neste vídeo não correu muito bem mas se virem o vídeo da corrente que eu fiz há pouco tempo há poucos dias atrás irão ver que eu não sou assim tão mau quanto isso mas pronto pessoal espero que tenham gostado clique em gosto, favorita, ajudem a divulgar o canal agradeço-vos imenso por todo o apoio que têm-me dado e vá peace e aí e aí